Gente, dando continuidade a nossa lasanha de shiitake, hoje nós vamos fazer a montagem, né? Pra isso, nós vamos usar a massa, que é uma massa cozida de lasanha, o queijo, tá? Queijo mussarela que eu tô usando, o molho, aquele molho que a gente fez, tá? Com tomates frescos, manjericão, um pouco de azeite, que a gente vai usar só no fio, e as vasilhinhas, que eu tô usando essa, que vai direto no micro-ondas. Essa daqui é uma que vai até meio quilo, então a nossa lasanha vai ter aproximadamente uns 400 gramas, tá? Então vou começar a montagem. Primeiro, eu começo fazendo um forro nessa vasilhinha, aqui. Coloco um fio de azeite, gosto muito de azeite, que dá um sabor especial, azeite claro, extra virgem, um azeite bom, de uma qualidade boa que você tem. Então, olha, eu fiz só um forrinho, ó, tá vendo? Só forrei o fundo, pra começar a nossa lasanha. Eu vou começar com massa, então é massa, coloco uma camada de massa, molho, tá? Esse molho não pode ser muito também, gente, porque senão na hora que você for comer a lasanha, esse molho vai derramar, vai escorregar a massa, tá? Então é assim, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, espalha, ó, tá vendo? Espalha e faz essa camadinha de molho. E agora vem o queijo, então vamos colocar uma fatia de queijo, muito grande, muito queijo também, ó. Então, ó, coloquei uma camada de massa, molho e queijo. Agora, fiz todas as camadas, né, eu pausei o vídeo pra não ficar um vídeo longo. Fiz todas as camadas, deu quatro camadas aqui, finalizei com queijo, tá? Mussarela. Você pode colocar também um pouco de queijo parmesão. Essa lasanha, ela vai ter, eu vou pesar aqui quanto que ficou. Eu faço mais ou menos porque a massa não é uniforme, tá? Essa lasanha ficou com 440, deixa eu tarar primeiro a vasilha, que eu esqueci de tarar. Ó. Essa lasanha ficou com 429 gramas. Eu geralmente, é, coloco esse tanto de 430, não passa de 430, porque a gente não é uma fábrica de lasanha. Aí, vou, tampo essa lasanha, ó. Aí, agora, está pronta a lasanha. Etiqueto, essa vasilhinha boa, que ela já tem esse, é, essa parte aqui, que dá certinho a etiqueta. Então, eu coloco uma semana na geladeira e 90 dias no freezer, tá? Então, esse é o nosso resultado final. Dá, geralmente, pra uma pessoa que come bastante, ou dá até pra dividir, tá bom? Bom apetite. Faça, é... Uso de cogumelos, né? Pode ser, eu já falei antes, mas pode ser qualquer cogumelo que você tenha. Tá ok? Bom apetite, gente. E aí, vamos lá.